A partir de agora, esta turma vai ter que estar sempre com os instrumentos afinados. Os 20 estudantes, que têm entre 9 e 14 anos, estão participando do Programa de Educação Musical Cidadã da Polícia Militar de Laguna, uma oportunidade tanto para aprender a tocar instrumentos com quem entende de disciplina. Eu sempre tive vontade de ser um músico. O objetivo do projeto é ensinar música e princípios de cidadania a partir de aulas com policiais militares que têm conhecimento musical. Essa é a primeira turma do projeto. Os jovens foram selecionados a partir de sorteio, depois de um processo de inscrição que exigia atestado de frequência escolar. Então nós queremos, de uma forma complementar, auxiliar os pais, a própria escola, em resgatar ou despertar nessas crianças esses valores que hoje estão tão esquecidos por boa parte da nossa população e que tanto faz falta no convívio social. Durante a cerimônia de lançamento do programa, também foram homenageados alguns policiais militares pela dedicação à cidadania. A expectativa é que essa seja apenas a turma piloto e que mais vagas sejam abertas em breve. Nosso planejamento enquanto polícia militar é que todo semestre tenham a disponibilidade de 20 vagas. Então é a nossa missão propagar esse projeto, não só em Laguna inclusive. Nosso sonho é que isso se expanda a nível de estado, a nível de região talvez e quem sabe Brasil. Brasil.